A hemofilia é uma doença hereditária e sem cura que afeta a coagulação do sangue por falta de proteínas específicas no organismo para isso. Cerca de 13 mil brasileiros convivem com a doença que tem tratamento pelo SUS, mas a desigualdade na estrutura de saúde prejudica esse atendimento. Pois é, esse é um dos desafios para os pacientes e tudo começa com o diagnóstico, como explica a diretora da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia, a Abrafem, Mariana Leme Bataza. O diagnóstico precoce da hemofilia é muito importante porque todo sangramento vai ter uma repercussão futura. Não é só naquele momento do sangramento que existe uma lesão no tecido. Os principais sangramentos da hemofilia acontecem nas articulações e nos músculos. E se esses sangramentos não forem tratados corretamente, isso vai causar uma degeneração articular, que é progressiva, irreversível e que, por sua vez, vai favorecer com que novos sangramentos aconteçam na mesma articulação. E também tem o caso dos sangramentos mais graves, que podem ser fatais. E quais são os sinais de alerta? Os sinais são aqueles hematomas aumentados, principalmente na criança pequena. A gente percebe que quando a criança se bate, quando a gente se bate, a gente fica com um roxo, fica com um edema na pele. A criança que tem hemofilia, esse edema é muito mais pronunciado, ele é muito maior do que das outras crianças e realmente chama atenção. Um outro sinal é, por exemplo, o sangramento que acontece depois de vacina ou de alguma injeção intramuscular, porque a agulha no músculo pode provocar um sangramento muscular. E um outro sinal é articular. Se uma criança, por exemplo, resiste a um movimento, ela não quer mover aquela articulação. Então, por exemplo, o cotovelo, o joelho, quando os bebês começam a engatinhar e depois a caminhar, eles podem sofrer uma hemorragia dentro da articulação. E isso é extremamente doloroso. Aquela criança vai mostrar esses sinais, vai chorar bastante e ela não deixa mover aquele membro. Como é feito o tratamento da doença? O tratamento é feito através dos centros de tratamento de hemofilia, do SUS, no Brasil. E ele é feito basicamente com a reposição antecipada do fator de coagulação que esse paciente não produz. Então, se no caso ele tem hemofilia A, ele não produz o fator 8, ele tem que fazer reposição endovenosa desse fator 8. Portanto, tanto se ele tiver um sangramento, e aí são doses para tratar sangramento, quanto o tratamento preventivo, que é para evitar que ele venha a ter um sangramento. Então, ele vai fazer essas doses com uma frequência, uma regularidade, que varia de 3 vezes por semana a 5, ou eventualmente até 7 vezes por semana, para que ele tenha uma quantidade de fator no sangue que possa evitar esses sangramentos espontâneos. Qual é a forma hoje, ou a urgência, para a garantia de direitos da população hemofílica? O tratamento no Brasil é muito bem estruturado. A gente tem uma política nacional de sangue, né? As compras de medicação são centralizadas, feitas pelo governo federal, que envia para os estados, e os estados enviam para os centros dentro de cada estado, né? E a gente tem uma estrutura de centro de tratamentos também muito organizada. Apesar disso, ainda existe muita inequidade no tratamento. Os pacientes que moram, principalmente longe das capitais, eles têm um acesso muito menor aos centros de tratamento, porque eles são poucos e o número varia de acordo com o estado, né? E também porque as equipes desses centros de tratamento, que deveriam ser equipes multidisciplinares, né? Com hematologista, enfermeiro, psicólogo, assistente social, dentista, fisioterapeuta, ortopedista, farmacêutico, na maior parte das vezes, essas equipes não estão completas nos centros de tratamento. Os hemocentros coordenadores, que são os que ficam nas capitais dos estados, são os mais bem providos. Mas, ainda assim, muitos deles não têm todos os profissionais da equipe. E isso acaba trazendo um tratamento, de alguma forma, deficitário. Por conta de todas essas implicações na vida do paciente, o portador da hemofilia, ele tem direitos específicos? E como buscar esses direitos, a efetividade desses direitos? A hemofilia, por si só, ela não dá nenhum direito específico diferenciado. Mas, as sequelas que os sangramentos da hemofilia trazem para a vida do paciente, sim. Aqui, a gente tem um grande problema que a gente tem tentado trabalhar, inclusive, dentro da legislação, porque essa definição de que a partir de que ponto esse paciente tem uma sequela articular que configura deficiência física, esse exame tem que ser feito por peritos especializados em hemofilia. Então, eles têm que buscar o centro de tratamento de hemofilia e solicitar para o médico um laudo específico. Os assistentes sociais também dos centros de tratamento podem orientá-lo em relação a como fazer esse trâmite para que ele tenha os direitos que a lei preconiza, que são os mesmos direitos das pessoas que têm deficiência.